afinal comprometido surpresa pra vocês surpresa não que essa galera pra mim aqui é fantástica afinal quem é que não conhece calcinha preta bem-vindo meninas e meninas é uma satisfação inova ficar aqui com vocês afinal é uma longa história quantos anos de banda são paulinhas faz 23 anos de calcinha preta eu já dei umas voltinhas já voltei já fui passear no dique de tororó saí duas vezes né a silvânia saiu uma daniel acho que oito mas ninguém deixa de ficar sem a calcinha preta todo mundo retorna a calcinha preta já que você falou de retorno né sempre aquela coisa a gente sai em carreira solo monta novas bandas é como vocês três chegaram a fazer duplas e mais os bons filhos sempre a casa então como é que esse retorno já cada um passou por uma saída e teve um retorno vamos lá silvânia falo que casa de pai e mãe nunca fecha a porta para o filho não é isso então a calcinha preta tem esse carinho com os artistas e a gente sai que é montar um projeto tem um sonho assim realizado sai e tenta não deu certo calcinha preta está sempre de portas abertas né afinal os filhos da casa volta exatamente então eu estou feliz demais e contigo daniel como é que foi qual é o filho que você voltou esse ano exatamente qual é o filho de pé do pão a mãe vai dar uma pedra né então com certeza aqui também trazendo a vida de cantar de pão aqui né realmente para mostrar o que a gente sempre gostou de fazer o que a gente gosta de tratar né então isso é gratuito saber que o público abraça a gente tem de uma forma que a gente sempre do diálogo é não tem como não pode ter também teve essa oportunidade saiu e depois retornou é você ainda acompanha essa nova geração do calcinha preta junto com essas férias aqui também né são cinco estrelas é brilhante nesse céu maravilhoso que a calcinha preta como é que esse retorno vel sair voltar é como eles falaram né calcinha preta eu acho que é o sonho de a maioria dos artistas aumenta a nossa é fazer parte né pelas trajetórias que a banda tem ea gente tenta o mercado não tá fácil quem é da música sabe que o brasil tá uma crise aí por mais talento que você tenha não é só o talento né envolve muita coisa por trás e como os meninos falaram o calcinha preta tá nos nossos corações e sempre que a gente a gente fica muito feliz quando recebe o carinho dos fãs e que as pessoas falam assim a daniel tem a cara de calcinha preta silvânia ana paulinha e isso prova que o trabalho foi feito com carinho né e aí fica mais feliz ainda em saber que nosso trabalho foi lembrado também pelos empresários da banda no caso todos aqui foram convidados a voltar para a banda então a gente agradece ao nosso empresário e isso prova que o trabalho foi bem feito porque se não fosse a repante estaria aqui não é cada um de vocês criou identidade isso é que é importante né que os fãs são fãs da calcinha preta independente do fã de cada um acaba se falando de fãs do grupo e ana essa loura me diga loura também seja saiu já voltou e tá aqui com a gente brilhando graças a deus é eu a opção de sair da primeira vez foi minha né tava num momento meu quer cuidar da minha família então eu fui lá e realmente assim agradecer a oportunidade mas eu aproveito essa oportunidade pra fazer também um agradecimento eu acho que gratidão é tudo e pra mim faltar agora não houve um convite direto da banda porque a silvânia quando ela saiu né antes que qualquer pessoa soubesse ela me ligou e ela disse ana vou tá saindo da banda mas isso aqui eu só confio a você e eu queria muito que você ficasse aqui esse lugar que é seu e o meu tá na igreja tá na igreja ela não você vai voltar você vai tomar conta disso aqui eu nem achava capaz de ter né substituir grandes talentos como esse e assim em nome da nossa amizade lógico também que foi um lugar que foi um divisor de águas pra minha carreira mas assim eu agradeço muito esse lugar que tem sido cuidado com muito carinho parceiras pra você parceira somos parceira da minha irmã é bom deixar isso lado né para o pessoal de casa você costuma dizer né que as pessoas constroem inimizades onde não existe isso aqui é uma família então vamos cantar vamos cantar boa acaba com isso cantando é da calcinha que eu gosto pode ser pode ser vai é da calcinha que eu gosto arrego no coração ainda no verão estou te levando você tanto não quero trabalhar com o meu coração vai perder e no meu coração vai perceber como cada um que há e não tem queijná chorando foi recomenda a calcinha chegou pra quê pra você É nossa, é nossa, é nossa E aí a minha roupa não é Não fique em casa chorando porque A calcinha preta chegou pra você É nossa, é nossa, é nossa Onde tem calcinha eu vou, onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha eu vou, eu vou, eu vou Onde tem calcinha eu vou, onde tem calcinha eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu confio que eu gosto E você tá bom Eu tenho uma história interessante, porque eu sou professor, né? Aí quando eu chego na sala eu digo, gente, na minha voz Eu queria ter uma voz igual a de uma pessoa que eu conheço Rapaz, aí eu chego na sala, gente, amode Aí a pessoa, não, eu sou menos, menos Porque você não chega perto Canta no pico do Everest É, rapaz, é Todos eles aqui, ó Então assim, a preta é interessante porque são cinco vozes diferentes Cada um no seu Cada hora que um artista entra é um show, né? Isso Cada hora que um entra dá um show Mas se é um show, né? Dá o seu espetáculo, isso é importante E no caso, por exemplo, né? Teve algumas saídas, alguns retornos Mas cada um conseguiu marcar, ter a sua identidade Sua marca registrada com um sucesso Certo? Então, por exemplo, um desses sucessos foi marcado numa novela da Globo cantada por vocês dois Será que a gente consegue relembrar? Vamos Afinal, lá Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Para você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás Afinal, né? Voltou esse grupo maravilhoso, né? Vocês já tornaram agora Vocês três já estavam Agora são cinco estrelas nessa constelação maravilhosa Tem DVD pra vir por aí? Tem Você era surpresa, o Daniel já acabou com a sofrer É que eu não sei Me conto essa história Tem DVD, mas agora eu não posso contar Só vou contar pra eles particulares Vai ter DVD Vai ter DVD Já estão fazendo um negócio Bacana, hein? Bom, também Tô a volta delas também, né? É por isso que eu digo O povo chega pra gente Rapaz, você parece uma Você tem a cara da calcinha Eu pretendo que tem o cara de caçola E o S Aninha, me diga uma coisa Você gravou um DVD com a calcinha preta Um DVD 360 graus Não é isso? Que eu lembro Foi maravilhoso Em véu De convidados, né? De ter convidados Teve o nosso Léo aqui, né? Léo Santana Léo Magalhães E como foi essa experiência de estar dividindo com esses astros? Ó, tem tanta coisa, né? Silvana, no DVD Que aconteceu Que assim, muita gente nem sabe Sabe? Você tava completamente Doente Porque aí eu pego exclusividade Tava rouca, nervosa É rouca, nervosa Na hora de entrar A voz sumiu Eu digo Me diga isso Porque a minha irmã me some E a minha irmã me some E a minha irmã me some De dieta Não sei quantos meses Quando chegou no trabalho E a gente se acabou De conversar com o lado Tudo fraca Silvana, eu não passava por debaixo do palco Me botaram embaixo do palco Eu amarrava pela cintura Com um saco Me amarrava Eu não respirava Eu não dobrava Eu disse Eu não dobrava Porque a roupa dela não consegue ler E ela não conseguia dobrar E eu, pelo amor de Deus Silvana, você fala Não consegui, meu Valeu Tá assim Foi muito nervoso Mas no final Tudo é certo Tudo é certo Tanto que rola aí até hoje Galera abraçou com muito carinho Como eu falei até meu momento Que eu sempre fui me desolhado Pra mim como artista E isso Foi grandioso na minha vida E ficou marcada Essa aquela galera Já que você tá falando de marcado Qual é a música Daquele DVD Que você não pode deixar de cantar De jeito nenhum Assim, calcinha preta Tem mais de 400 Sério, isso é isso? Muito mais Fazer o repertório de calcinha preta É muito difícil Deixa eu passar muito Deixa eu pedir a música Então fica difícil Porque a gente sempre tá renovando Mas tem uma música que eu gosto Que é tudo que eu faço é por esse amor Tô saudinha também Tô saudinha essa Mas você vai fazer Você também é da fila, né? Entre na fila Que é com vocês duas também Você tem que topar E você tem que me beijar E tinha paragrafia Eu não sei dançar E paragrafia Que é muito boa É muito boa Mas é que eu gosto realmente Tudo que eu faço Não consigo não Vamos lá você não Tudo que eu faço é por esse amor Se eu te chego e sofrendo é por esse amor Eu já sofri demais Amei demais Pra me lembrar que eu vou Não vai ser tão fácil Não vai ser tão fácil Se livrar de mim Você que quer Eu não quero o fim No jogo do amor Não sei perder Tente me convencer Não vai conseguir Por quê? Quem não sabe fazer o livro Ah, também tem uma versão Tem que ser rápido Pode cantar A versão da Belly É Essa música foi uma música que eu gravei Nessa eu nunca a gente pôr Porque com inveja Porque com inveja Tem que colocar Tem que colocar Pode cantar Sei que vai voltar Mais uma vez Te garanto Pois amei Amei você Com certeza Te amei Não me cansa de dizer Enquanto o amor te fere Tudo bem pra só amar você Eu vou terminar a final Contato de show da calcinha 99278 2428 7199 278 2428 Descanso do Guerreiro É isso Obrigado Descanso do Guerreiro Pelo apoio aqui com a gente Com o nosso som de papo Vamos lá terminar Com o novo acústico Amor demais Lembra dos momentos Que te amei demais Foi assim Foi assim Só nas mães da praia E eu me perdi Louca por si Foi amor de uma juca Por si Louca por si Foi amor de uma juca Por si Foi amor de uma juca Foi amor de uma juca Por si É um grau terrível Eu não coloco você Eu não coloco você É um grau É um grau É um grau É um grau Mas faz o que isso É 10F 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 Obrigado Pra gente encerrar aqui no Alcomédia Afinal De que CD é esse? Meu Deus É louca por ti De que CD é esse? Seis, sete, sete... Não, já pescou, já pescou. Vai no DVD, vai no DVD que tem. O volume é do primeiro. Primeiro, o primeiro. Com a equipe em Salvador. Obrigado, Calcinha Preta. E a gente se vê, galera. Terminamos o programa por hoje e até a próxima semana. E a gente se vê, galera.